Meio dia, 22 minutos e vamos começar esse bloco direto com ele, Emerson Santos e o Minuto Oferta. Deixa comigo gente, eu estou aqui no Manauara Shopping para te falar de ofertas, promoções, novidade nesta sexta-feira no verdadeiro Black Friday, isso mesmo, chuva de descontos para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar mais de 200 lojas com promoções incríveis, isso mesmo, e para você participar, para você garantir o seu desconto, é só você chegar aqui no ponto de tempestade, você tem que baixar um aplicativo, isso mesmo, é o XAR, é o XAR, que aí você baixa no seu celular e aí você chega aqui, baixou o aplicativo, você chega bem pertinho aqui ó, e chega e olha só, olha só que maravilha, olha aí quanto eu estou ganhando aí ó, 90% de desconto em película de vidro, isso mesmo, você aproxima aqui e você ganha na hora, são três opções de descontos para você, então não deixa a oportunidade passar não, hoje sexta-feira corre para cá, bora comprar, bora economizar Black Friday, o verdadeiro Black Friday, para você não perder as oportunidades, e olha este ponto aqui, é o ponto tempestade, mas temos vários espalhados no Manauara, para você, é claro, pegar o seu aplicativo XAR, e é claro, baixar aí da sua loja, aí dos seus aplicativos, e chegar no ponto, e garantir a sua oferta e a sua promoção, isso é Manauara Shopping, gente, corre para cá, bora comprar, bora economizar, o seu lugar é aqui, é contigo! Valeu meu amigo Emerson Santos, você é maravilhoso, você é um vendedor, você é top! E olha, falando em venda, em coisa top, vamos falar de Black Friday, Tacísio, Tacísio Lime, olha, mostra aqui na tela, estamos acompanhando a movimentação do Procon Municipal com relação a um trabalho de fiscalização que está sendo realizado, para ver se há a chamada Black Fraude, que não pode, né? Não podemos confundir Black Friday com Black Fraude, não! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Tacísio? Bom dia, boa tarde! Boa tarde, Alex, boa tarde! Para você que acompanha a programação da TV em Tempo, exatamente, diretamente aqui, de onde o filho chora e a mãe não vê, centro da cidade, o Amarechal Deodoro, uma das ruas mais movimentadas da cidade, nesse Black Friday, tem muita gente, tem horas que fica até difícil de se movimentar por aqui, Alex, é muito complicado, olha só, tem gente querendo comprar, gente querendo vender, então uma boa oportunidade aí, para quem quer fazer esses dois? Porque tem desconto e quem está vendendo vai passar o fim do ano com dinheiro no bolso, Alex, os descontos aqui chegam até 90%, na verdade, na cidade toda, eu já percorri shoppings, já percorri supermercados, em todo canto está a mesma coisa, é muita gente saindo com produtos, roupas, comprando tudo, olha só o seguinte, o Procon, como você disse, ele está na rua aí para proteger o consumidor e evitar a Black Fraude, mas você, consumidor, também tem que fazer a sua parte, fica de olho, não cai nesse ponto do vigário, metade do dobro, nem pensar, fica de olho no produto e no preço, o Procon está aí na rua, qualquer coisa você pode procurar as centrais de denúncia e fazer essa denúncia, mas também tem que ficar esperto, olha só, supermercado, shopping, no shopping, nos shoppings da cidade, onde tem os descontos também de até 90%, as filas estão enormes, filas como eu nunca vi, Alex, uma situação bem diferente, tem posto de gasolina que está oferecendo também aí um produto de 20% até mais barato, então vale a pena usar esse dinheiro que você juntou o ano todo hoje nessa Black Friday. Alex, volto contigo ao estúdio. Valeu, meu amigo Tarsísio, movimentadíssima essa região da cidade do centro de Manaus, olha, o pessoal lá no Bate Palma vendendo e lucrando, né, porque promoção deve estar rolando lá com força. Aproveite, vai à tarde, ótima programação para a tarde, olha, para você aproveitar, curtir, e lógico, com proteção, né, porque você vai estar protegido pelo Procon, que está fiscalizando se há ou não fraude nas vendas. E olha, falando em promoção e em coisa boa, eu quero mostrar para vocês esse livro. Temos o vídeo do Cabrini? Temos, Ivan? Ó, esse livro do Roberto Cabrini está sendo lançado aqui, ó, no rastro da notícia, já foi lançado em São Paulo, já foi lançado no Rio de Janeiro e em alguns municípios, e agora está chegando em Manaus. É a TV em Tempo que está trazendo o Roberto Cabrini, nosso amigo, tem um recado para você. Cabrini! TV em Tempo e SBT Amazonas apresentam lançamento do livro Roberto Cabrini no rastro da notícia. Olá, meus queridos amigos de Manaus, Amazonas. Aqui é o jornalista Roberto Cabrini. Nesse dia 4 de dezembro, eu vou estar aí com vocês, às 7 horas da noite, no shopping Manauara, na livraria Saraiva, para o lançamento do meu livro, no rastro da notícia, onde eu conto os bastidores com histórias surpreendentes das minhas principais deputadas. Eu conto com a presença de vocês. A organização é da nossa querida TV em Tempo. Vai haver uma rodada de autógrafos, um bate-papo sobre o livro, sobre jornalismo investigativo, e vai ser muito bacana. Até lá! E você tem a oportunidade de conhecê-lo mais perto, porque você vai ganhar o livro, vai ter o acesso ao autógrafo e ainda vai poder ter uma conversa particular com ele sobre o mesmo assunto da mesa redonda. Já pensou que possibilidade? Todos os programas da nossa TV em Tempo estão sorteando um livro como esse. Então, olha, aproveita, faça a foto agora, faça uma foto da sua tela, eu aparecendo com o livro na mão, faça essa foto, esse registro, e aí você vai mandar para o nosso WhatsApp, que está aparecendo na tela, e fica habilitado a concorrer ao livro. As informações vão ser passadas pela nossa produção, se você ganhar, tá certo? Cadê a foto? Cadê o Ricardinho, a selfie? Pronto, perfeito! Olha, essa foto você manda para o nosso WhatsApp, e aí você vai ter acesso a ganhar o livro e concorrer. O sorteio acontece na segunda-feira, agora, não é, ô Ivan? Segunda-feira, dia 2 de dezembro, acontecem os sorteios ao longo da nossa programação, todos os programas sorteando o livro do Roberto Cabrini. E sabe com quem a gente vai agora? Com ele, meu amigo Emerson Santos, que está lá no Shopping Manauara. Emerson! Chuva de descontos, Alex! Isso mesmo, eu estou no Manauara Shopping, eu adoro promoções e ofertas, novidades. Para você, nosso telespectador, é o seguinte, hoje é sexta-feira, o Black Friday está no ar no Manauara, é chuva de descontos para você correr para cá com toda a sua família, mais de 200 lojas com promoções incríveis. Isso mesmo, e você? Ainda não baixou o seu aplicativo XAR? Ainda não? É o XAR, pode baixar. E aí você vem, é claro, com o seu celular, aí você procura, está espalhado, viu? Está espalhado o local onde você pode conhecer, saber aquela promoção que você vai aproveitar. Já baixei aqui no meu celular o aplicativo, olha só, olha só, olha aí as ofertas e promoções. Para você, é claro, não perder a oportunidade de comprar, de economizar cheio de ofertas e promoções. Você está vendo aí na sua tela, isso mesmo. Para você, é claro, não perder a oportunidade. Hoje, aqui no Manauara Shopping, o horário é especial para você, até as 23 horas, gente. Muitas ofertas e promoções têm descontos de até 90%. Isso mesmo, 90%. Olha só, olha a oferta e promoção para você na tela, tem de 20%, 30%, 60%. Essa promoção é exclusiva do Manauara Shopping no Black Friday. Senhoras e senhores, chegou a hora de comprar, chegou a hora de economizar. Está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando. Sua cesta no melhor lugar, vem para cá, Black Friday. Uma tempestade de descontos e ofertas para você. Volto contigo, Alex. Valeu, Emerson. E olha, gente, você pode ganhar 100 reais. Para ganhar esses 100 reais, você precisa concorrer, olha, ao Segredo do Cofre. Segredo do Cofre. Quem será que vai ganhar? Já temos ligação, já temos concorrente para participar. Mas antes, eu quero mostrar para você as opções que estão aptas para serem jogadas. Coloca na tela as numerações. São 10 combinações. Três delas já saíram. E, lógico, você não pode repetir. Agora você tem que saber quais já saíram. Não vou dizer mais. Eu já falei no início do programa. Então, se você estava ligado com a gente, olha, atenção. Essas combinações, olha, liga. Ainda não temos a ligação pelo telefone. Acabou de cair uma das ligações. Olha, pode ser a sua possibilidade. A sua possibilidade de ganhar 100 reais para aproveitar essa Black Friday, ó. Comprar muita coisa. Tem coisa barata por aí. 100 reais dá para você comprar uma camisa, dá para você comprar uma calça nova, certo? Com 100 reais dá para comprar pelo menos duas peças de roupa hoje, né? E dá para você completar, quem sabe, um celular, né? Pode completar alguma coisa que você tenha desejo, um sonho de consumo. Imagine aí. Gente, 100 reais é 100 reais, né? Olha, enquanto isso, enquanto a gente aguarda a ligação, olha, se você está com dívida com o Estado, negocie os seus débitos a partir de agora com condições especiais de parcelamento. Gabriela Moreno, como é que a gente faz isso? Exatamente. A Procuradoria Geral da União está reparcelando qualquer débito com entrada de 5% do valor total da dívida e oferecendo entre 20% a 50% de desconto dependendo aí desse parcelamento. Nas negociações estão incluídos todos os impostos estaduais, como, por exemplo, o IPVA, nos anos de 2014 a 2018. Os interessados devem aparecer até esta sexta-feira na sede da PGE, que fica na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14. Volto com você, Estúdio. Tá aí. Essa é a possibilidade de você parcelar as suas contas, né? Por exemplo, se você está com o IPVA atrasado, deixa para depois não. Aproveita que é muito fácil, tá certo? Agora, se você realmente quer deixar para depois, aí você está ferrado, né? Porque vai acabar somando, somando, somando e os juros ficam lá em cima. E olha, eu estou aguardando a sua ligação, mas antes eu quero mostrar uma história interessantíssima. O MMA, que em português quer dizer Artes Marciais Mistas, está ganhando cada vez mais adeptos aqui no Amazonas. E olha que para alguns deles tem dado tão certo, que o jeito foi fazer um passaporte para trabalhar, lutar e morar no exterior. Força, equilíbrio e coordenação motora fazem parte de cinco horas diárias do atleta amazonense Jefferson Santos, de 30 anos, especialista em Muay Thai e lutador de MMA. No currículo, 33 lutas, 29 vitórias e 4 derrotas, 5 cinturões conquistados. Sou preta de luta livre, preta de Muay Thai, sou marrom de Jiu Jitsu. Então, treino, tento treinar nas melhores academias possíveis. Ele é um destaque neste cenário, por isso tem que estar sempre se exercitando. Parte do treino é feito dentro dessa grade. Aqui, o professor faz o papel de adversário do lutador. O nome desse exercício é manopla. Olha, tem que ter muita resistência. E ela é muito cobrada pelo Edson, que divide o tempo entre treinador e empresário. Ele sempre acreditou no atleta. Jefferson, ele já nasceu com a predisposição para a competição. Qual fosse o esporte que ele escolhesse, ele ia ser campeão. A Mari, com quem é casado há 3 anos, é a maior incentivadora. Ela ajuda nos treinos e, no final, sempre recompensa o marido. O Arthur, de apenas 1 ano e 9 meses, é o fruto desse amor. Já mostra com os golpes que pretende seguir os passos do pai. E o tamanho não se compara ao grande orgulho que sente. É, mas em breve eles vão precisar ficar longe, por quase 1 ano. É uma experiência nova, né? Na verdade, eu vou ficar sozinha com meu filho aqui, mas eu acredito muito nele, sabe? É que em fevereiro de 2020, Jefferson segue para a China, onde, além de lutar, já tem trabalho garantido como professor de artes marciais, com salário de 9 mil reais. Hoje, como segurança de um supermercado, ganha 1.800. Está até fazendo um curso de inglês há 8 meses. Eu tenho que procurar melhoras, né? Então, no Brasil não está fácil. Então, eu indo para fora, eu consigo levar minha família para lá e dar uma melhor condição para o meu filho, para a minha mulher, para a minha mãe. E só para sentir um pouco na pele do que é lutar, eu até me atrevi e arrisquei alguns socos. Difícil. Ah, deixa para quem é campeão mesmo. No dia 30, ele vai ser a atração principal. No Silva Combat Fight, vai buscar mais um cinturão para a coleção. Boa sorte a esses lutadores e que eles possam vencer na vida como já estão vencendo. Emerson, eu sei que você tem mais Minuto Oferta para a gente, Emerson. Chá comigo, diretamente do Shopping da Maquiagem. Isso mesmo, hoje, sexta-feira, o Dia Internacional do Black Friday. Para você, é claro que está precisando comprar, aproveitar e economizar. Principalmente, você de salão de beleza, comprando em bastante quantidade para você revender. As meninas estão aqui. A lei está aqui, loja lotada, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Vamos de ofertas e promoções nesse Black Friday? Vamos de oferta, vamos de promoção. Temos batons de R$0,99. Esses batons? Esses batons aqui, cores incríveis, maravilhosas, tudo na moda. Qual é a marca desse batom de R$0,99? Ruby Rose, meu povo, pode correr aqui em todas as lojas que vocês vão encontrar, viu? Atenção, mulherada, corre para a loja, vem comprar R$0,99. Olha, está dado, não paga nem embalagem. E mais, e mais? E temos uma paleta de R$2,99, viu, Emerson? Esta aí? Esta mesmo, R$2,99, várias opções de cor, tem para todos os gostos. Pode correr que vocês vão encontrar. E mais, mais uma oferta? Temos essa aí maravilhosa por R$5,99, viu? Em todas as lojas vocês vão encontrar o produto. Se você quiser já ver antes, dá uma olhada, corre lá no nosso Instagram, shopping__maquiagem, lá já você consegue escolher de tudo. Bate aquele print, já vai na loja certinho. Isso mesmo, estão dando mercado ir aqui, gente. Para você, é claro, aproveitar nesta sexta-feira. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Atenção, senhoras e senhores, você de Salão de Beleza também, que compre em bastante quantidade para você revender. Chegou a hora, chegou o dia. Não deixa a oportunidade passar, bora comprar, bora economizar. Forma de pagamento. Cartão, dinheiro, a gente está aceitando de tudo, meu povo. Corre para cá. Isso mesmo, bumerangue, bumerangue. Só falta você aqui, essa promoção nas quatro lojas. Quatro lojas, estamos esperando por você. Três lojas no centro e a lá da Zona Leste. Agora é com você, shopping na maquiagem, no Black Friday, o verdadeiro Black Friday. É aqui, bora lá, gente. Eu volto contigo, Alex. Alex, compra para a namorada, mano. Chegou a hora, bora comprar. Boa dica, obrigado, vou comprar sim. É o melhor lugar para comprar o shopping da maquiagem. E eu quero pedir mais uma vez para você prestar atenção nessa oportunidade. O Roberto Cabrini vai estar aqui no dia 4 de dezembro, às 19h30, na Livraria Saraiva, do Shopping Manauara, para fazer a divulgação do livro dele, no rastro da notícia. Ele conta histórias fascinantes aqui. Eu vou dizer pelo menos um título aqui, olha. Senna, o dia que não terminou. Uma matéria feita em 1994, onde ele conta os bastidores de como foi a cobertura sobre a morte do maior ídolo do automobilismo do Brasil. Ele fala também o segredo da sacristia, sobre os crimes de pedofilia. Tem também a um passo da eternidade. Eu gostei muito desse capítulo, é o último, que fala de uma mulher que está no leito de morte, mas fala dos bons lados da vida. Olha que interessante. E isso aconteceu exatamente no período em que a mãe do Roberto Cabrini faleceu. Então ele teve que dividir o pessoal do profissional. Algo fabuloso, é fascinante. Se você é estudante de jornalismo, olha, não perde essa oportunidade e compre esse livro. Esse livro aqui é uma escola de jornalismo para colocar dentro da bolsa. Show de bola. E vamos agora chamar você. Vem cá, Aruaki, vem cá. O nosso talento da comunidade continua com a gente aqui. Está ligado, Aruaki? Está ligado aí? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Está ligado. Aproveita, se despede da galera. O pessoal está todo aqui com a gente, acompanhando você lá do Monte das Oliveiras, porque o programa está chegando ao fim e você agora tem que mandar aquele abraço, aquele beijo para a galera. Queria mandar um abraço aqui para a assessoria de comunicação, o pessoal do Cumbuca lá, a todos vocês. Queria mandar também um abraço para a Universidade Federal do Amazonas, tá? E também para o Monte das Oliveiras, para o Monte Oreb, estamos juntos. Olha aí. O pessoal do Viver Melhor, Santa Alvina, Zona Norte toda, como em si, e também Zona Leste, São José, Jorge Teixeira, Tancredo, estamos juntos. Caraca, Zona Leste toda, mano, não, vem cá. Agora eu quero ver se você é bom mesmo. Cadê a rima para o programa agora? Eu quero ouvir, eu quero ouvir, vai. Ó, agora? Agora. Agora? Agora. Vai. Vou te dizer porque a Aruac está na TV, trazendo cultura periférica para você ver. Ó, tá ligado, mano? Chegou minha hora. Eu estou rimando aqui com o meu mano Alex. Na TV, agora. É no agora. Tiqui, 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 tiqui. Valeu! Você é bom, viu, mano? Meu querido, fica à vontade, o palco é seu. Vamos tocar mais um som. Última de saideira. Pera aí, como é? Como é, Manão? Pera aí, pera aí. Como é? Vem cá, vem cá, vem cá. Você vai fazer um negócio comigo antes de cantar. Olha nessa câmera aqui, olha nessa câmera aqui. Essa aqui, essa aqui. Vamos chegar mais perto dela, vem cá. Diga assim, Emerson Santos. Emerson Santos. Minuto Oferta. Minuto Oferta. Vai lá! Isso mesmo é comigo. Muitas ofertas, promoções para você nessa sexta-feira de Black Friday. Eu estou diretamente da ultra popular, drogaria mais barata do Brasil, aqui na Djalma. Viu, também nós temos a Torquato, na entrada do Fuxico, na Zona Leste de Manaus. E temos também na principal do Manoa. Rasga a preço, já está repondo aí, porque está vendendo muito hoje. Demais, demais, gente. Realmente, boa tarde. Boa tarde, povo de Manaus. É ultra popular também na Black Friday. Com muita oferta, muito preço baixo. Quatro lojas de Manaus e essa aqui é a loja 24 horas. Vamos de oferta? Vamos de oferta, as promoções para você. Black Friday. R$ 6,99, gente. Tintura Max Tom, não tem limite de compra, não tem limite de quantidade. Você leva o que e o quanto e a cor que quiser. R$ 6,99. De R$ 16,00, somente R$ 6,99. Rasga isso. E tem massa. Vitamina C de 1 grama, efervescente. Essa aqui, até o diabético pode usar, que ela é sem açúcar, tá, gente? De R$ 24,30 a R$ 4,99. A concorrência quer saber como é que a gente consegue. Eles podem até comprar também, né? É, podem vir comprar com a gente. Gripal C, de R$ 15,14, gente, a R$ 3,99. Caixa com R$ 20,00, viu? Olha só essa promoção, gente. R$ 3,99, Antigripal. Essa aqui é contigo. Tá um sucesso, viu, hein? Tá um sucesso mesmo. Olha, gente, gerilou. Olha, pra você que tá precisando aí, tá com fadiga, física e mental. Alô, Bruno! Olha só. Bruno, é o teu aqui, viu? Vem comprar o teu. Sabe quanto, gente? Tava de R$ 59,90 por apenas R$ 29,99. Pra você, é claro, aproveitar as ofertas e promoções da ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. E tem massa. De pirona gotas, 20ml, gente. Essa aqui, de R$ 10,37 a R$ 1,49. Tá dado. Tá dado. Limite de compra, não tem. Você compra o que e o quanto quiser. As lojas ficam abertas todos os dias, até as 23 horas. E essa aqui é 24. Vem comprar com a gente. Vem conferir. Compre, compre. Vem aqui com a gente. Isso mesmo. É o final de semana, senhoras e senhores de Black Friday. Isso, aqui na ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. Compre, 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 compre. Vem aqui. É isso aí. Volto contigo, Alex. Valeu, Emerson. Esse compre, compre, compre dele. Só me lembro uma vez que eu tava ouvindo uma música no MP3. Aí a música era só o iniciozinho. Daqui a pouco eu entrava. Compra, compra, compra. Eu ficava frustrado na época porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E, gente, eu quero agradecer o carinho da sua audiência e o tempo que eu fiquei aqui com vocês durante essa semana em substituição a Márcia Lasmar, que volta na segunda-feira. O programa agora, o programa da comunidade, o melhor programa do horário de Manaus e do estado do Amazonas. Muito obrigado. Eu volto na semana que vem pra o Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. E você continue interagindo com a gente ao longo da nossa programação. Fique agora com ela, minha amiga Socorro Sampaio e o Fala Amazonas. Cadê você, Socorro?